Eu estou no meu trabalho. 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 Só que a minha arma... A minha arma ficou mesmo tipo ali junto... Assim... Ia é a minha foda-se... Caralho! Onde há isso? Ia... Ai cheia até agora... Não morreu! Fui o que disparaste! Não foi... Explodiu! Eu... 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 Eu disparai a chá da Stalker... Deixa-me três... Ah ok ok... Vamos ver... Não morreu! Ah... Fuck... Eu estou respondendo para a tua cara... Não está a acontecer nada... Não... Não está a acontecer nada... Ah... Dá-me de C4... Porque eu me rouco isto... Eu atiro... Ah... Dá-me de granada... Ok... Estou conseguindo apanhar as minhas cenas... Aqui... Mas... Com algum cuidado... Para não chegar muito perto... Mas... Muito perto... Porque senão... Não vai dar nada... Mas tu não consegues ver-me! Fua-fua... Ah... Uuuu онetê... Ok... O cara está quase falta... E mesmo assim... Não vai funcionar. Funcionou? Oh, shit. Ai ai. Vamos ver. Ai, dois. Cuidado, conta a ver. Tava no caraço. Eu tenho bala aqui. Ah, como é que eu não tenho? Caralho. Não, mas calma aí. Vai trair os homens todos por aqui. Ai, caralho. O que tá fazendo agora? Ah, ok. Acho que eu não quero. Ai, ai. Caralho de fogo aí. Eu também estava pensando nisso. Ah, eu também estava pensando nisso. Ah, pá. Ai. Olha uma... Olha duas... Duas vacas. E ai, tio. Como tu tens o vídeo, vai lá, poste no Youtube, pega no link, vai lá na cena do OneTurner. Eu tô-te a ver. Eu tô-te a ver logo do caraço. Qual tê vem? Toma que. Não tem boa total сказал. C tipo... Teme que tirar no botões. Sei lá. Ve-te. Tipo, para abaixar, seja nada a dizer o que eu quero. Ok, acho que vou ficar aqui. O que eu vou é este tipo, tu estás em pé. A IP aí é rodar. Sim? Se eu desse tamanho, se eu desse gravar, eu vou mostrar a mim. A quantidade de granadas que eu tenho dentro de hoje. Viu? 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 E aí Mas tu não estás naquele carro ali Agora estás parado e não estás a ajudar E estás a voar Faz uma vez Acho que vou dar isso choque Projet não funciona aqui E aí E aí E aí E aí Já te estás cargado? Não sei E aí 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 Oh, eu não vou... Olhar... Ah, eu tô sangrado! Pitch! Pitch! Oh, agora estás com medo, né? Pitch! Aí! Vou morrer!